A manhã é o dia 7 de outubro, dia do Santo Rosário, mas a Igreja permite que hoje, domingo, quando se celebre esta Santa Missa, onde o Santo Rosário, neste mês de outubro, que de acordo com o decreto do Papa Leão XIII, é o mês oficial do Rosário em cada ano. O mês de outubro é o mês do Rosário. É o Santíssimo Rosário da Virgem Maria. A mais poderosa arma de devoção à Nossa Senhora para alcançarmos principalmente os bens celestes da salvação, mas também os bens terrestres, as necessidades, a força para suportar as vicissitudes desta vida, os sofrimentos, etc. O comecinho do Rosário talvez possamos colocar em São Luís IX, rei da França. Que tinha o costume de rezar, em união com os salmos da Bíblia, 150 Avemarias. No século XII. No século XIII, esta forma de oração vai tomando uma estrutura mais rica, digamos assim, até se informar o Santo Rosário, como ele é. Ele começa por um ato de fé, o creio de Deus Pai. Depois se faz uma introdução, rezando-se o Padre Nosso, a oração que Jesus ensinou aos apóstolos, que ouvindo Jesus falar da importância de rezar, disse a eles, disse a eles, Senhor ensinai-nos a rezar. E Nosso Senhor então ensinou a famosa oração do Pai Nosso. Depois a Ave Maria, que traz o começo da aparição de São Gabriel, a Nossa Senhora, anunciando que ela seria a Mãe de Deus. Acrescentando-se as palavras que o Espírito Santo inspirou a Santa Isabel, quando pouco depois, a Nossa Senhora visitou Santa Isabel, que estava no sexto mês de gravidez, apesar de idosa. Coroada com um louvor à Trindade Santíssima, Plano Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era do princípio e do princípio e do século e do século. Seguem-se aí aquilo que se costuma chamar o Saltério de Nossa Senhora. Divididos em grupos de dez, quinze grupos formando cento e cinquenta, exatamente o número de salmos da Bíblia Sagrada. Cedo se dividiu em grupos de dez, Avemarias, precedida pelo Pai Nosso, coroada com o Glória ao Pai, a que em Fátima foi acrescentado uma oração, não é? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. em aparições a muitos santos, Nossa Senhora apresentou o Rosário, a força poderosa que esta oração exerce contra o demônio. Assim, um frade dominicano diz que pregando na região de Aragão, na Espanha, lhe trouxeram uma moça possessa do demônio. Ele, então, pegou o terço, que é a terça parte do Rosário, e colocou no pescoço da possessa. ela, então, caiu em desespero, gritando, tirem essas bolas, essas contas de cima de mim. era um espetáculo horrível, o desespero em que ficou a possessa pela boca dos demônios que por ela falavam, por causa da imposição do terço no pescoço dela. depois de um espaço de tempo, o padre tirou, como ela gritava desesperada, tirou o terço, e ela ficou mais calma. no dia seguinte, a persistência do terço do pescoço da moça terminou por afastar afastar os demônios que estavam nela. Ao caso de um santo, que estando com o terço na mão, o demônio lhe apareceu furioso contra aquele terço, e a resposta era um terço forte, a resposta do santo foi surrar a pessoa possessa dar uma surra de terço para a vitória de Nossa Senhora. o poder de Nossa Senhora contra o demônio é imenso. Em certo aspecto, é até interessante notar que se o demônio tem força ou tem ódio de Deus e teme a Deus como ninguém, o fato de Nossa Senhora ter sido toda fiel a vida toda faz com que ele se sinta com mais desespero quando é Nossa Senhora que o ataca. Em Roma ocorreram dois fatos impressionantes com relação ao Rosário. havia uma senhora muito amiga da oração e costumava visitar todas as basílicas de Roma diariamente para ganhar as indulgências que tendo ido-se confessar com São Domingos este santo mandou que ela suspendesse aquelas práticas todas passando a rezar o Rosário. ela não aceitou porque eram muitas e longas as práticas espirituais do uso dela e ela não admitia que o Rosário pudesse substituir. Mas na verdade conseguiu há um caso de três moças irmãs que tinham o costume de rezarem juntas o Rosário e Nossa Senhora prometeu às três que se rezassem durante um ano o Rosário bem rezado o céu e grandes vitórias da terra. quando completou o ano dessa promessa Nossa Senhora apareceu às três que dormiam todas no mesmo quarto e diz a mais velha eu lhe agradeço ter rezado o Rosário com fervor e piedade nesse Rosário com as Avemarias você costurou uma veste belíssima para mim e apresentou a ela a veste depois Nossa Senhora aparece com uma veste verde agradecendo a segunda ao que a segunda pergunta por que a primeira teve uma veste muito mais bela e Nossa Senhora diz porque ela rezou melhor o Rosário e ao aparecer a terceira estava ela vestida de trapo foi o que você fez para mim rezou mal durante aquele tempo o Rosário as três se resolveram a se esforçar ao máximo debaixo debaixo da promessa do céu por Nossa Senhora e depois de terem rezado mais um ano de maneira cuidadosa esforçada fervorosa ao Rosário as três foram levadas para o céu a igreja atribui a vitória dos católicos contra os malmetanos na batalha de Lepanto a reza do Rosário e muitos outros milagres ocorrem em consequência dessa devoção na verdade nenhum de nós deveria estar em lugar nenhum sem carregar o seu terço não é o Rosário inteiro é a terça parte mas é abençoada altamente por Deus também mesmo porque se alguém reza muitos terços acaba rezando muitos Rosários não é quando Nossa Senhora apareceu na primeira aparição de Fátima a Lúcia Jacinta e Francisco ela disse a Lúcia e a Jacinta que ia levar os dois para o céu e Francisco Francisco da Nossa Senhora disse irá mas terá que rezar muitos terços o que significava é claro que deveria rezar muitos Rosários é de alta importância o sadio e católico costume de se rezar o Rosário em família se reunirem todos para rezarem o Rosário inclusive a igreja concede uma indulgência plenária a quem rezar o Rosário em família família que reza o Rosário poderá ganhar indulgência plenária é evidentemente que a indulgência plenária exige o estado de graça que a pessoa esteja em estado de graça não é? então se supõe que se confessou não obrigatoriamente no dia de ganhar a indulgência além de atender as outras duas condições de comungar e de rezar pelo menos um pai nosso e uma ave Maria nas intenções do Papa no meio de outubro aqui que é o meio do Rosário aos domingos quando o povo está aqui rezamos o terço uns 40 minutos depois da Santa Missa rezamos o terço e recebemos a benção solene do Santíssimo Sacramento com a oração própria de São José para o meio de outubro de todos os papas o que mais se empenhou na propaganda do Rosário na história da igreja foi o Papa Leão XIII que compôs uma série de encíclicas sobre o Rosário a importância dele de se rezar e se usar a vitória de Nossa Senhora sobre o demônio aparece desde o Éden o paraíso terrestre quando depois que o demônio consegue que Eva e Adão pequem desapendecendo a Deus Nosso Senhor promete que mandaria uma figura especial em benefício do mundo porém inimizade entre ti e a mulher a mulher aí não é qualquer mulher é a Virgem Maria entre a tua raça o demônio e a dela ela esmagará tua cabeça e tu tentarás morder o seu calcanhar o calcanhar aí representa os devotos que Nossa Senhora particularmente os devotos do Rosário é marcante para nós aqui a difusão do Rosário e todos sabem que nós damos a essa nossa igreja o título de Nossa Senhora da Fé e do Rosário difundindo quanto podemos o texto para que as pessoas possam por meio desta oração alcançar todas as graças que precisam para a sua própria santificação e salvação a força do Rosário não tem igual e quando Nossa Senhora aparece em Lourdes nas 16 aparições a Santa Bernadette Subru nas 16 aparições ela traz o Rosário ela traz o Rosário e quando ela aparece em Fátima nas 6 aparições maio a outubro de 2017 também ela traz o Rosário para estímulo nosso sabemos que há duas maneiras de rezar por palavras ou por exercícios de união com Deus o Rosário tem essas duas formas porque durante os 15 mistérios nos primeiros que cinco contemplamos a infância de Jesus na segunda série de 15 mistérios contemplamos a trabalheira de Jesus pela Palestina fora com sua pregação com seus milagres e o último texto contemplamos as vitórias de Jesus com nossa senhora ao lado terminando com as vitórias de nossa senhora não há motivo para se rezar só o terço devemos rezar o Rosário inteiro não é necessário rezar de uma vez você pode rezar um terço agora outro terço depois outro terço depois de qualquer maneira pelo menos um terço deve ser rezar de uma vez só por inteiro porque a igreja com sua autoridade atribui ao terço as graças do Rosário que deseja nossa senhora hoje derramar em cada um de vossos corações uma confiança muito grande no seu Rosário para benefício de cada um que reza principalmente os benefícios espirituais principalmente os benefícios espirituais às vezes a pessoa anda mal anda numa vida de pecado mas se ela começa a rezar o Rosário todo dia ela acabará se convertendo não faz muito tempo eu fui procurado por uma pessoa que me dizia que vive uma vida muito má e muito pecado e descreveu a sua vida de pecado porém me disse também que há dez anos reza o Rosário inteirinho todo dia persevera no Rosário diário já há dez anos não ficará sem recompensa de forma nenhuma não ficará sem recompensa quando se fala em Rosário em família se refere também naturalmente a família espiritual assim nós temos aqui em casa o costume de rezar todos 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 os dias juntos no mesmo momento o Rosário inteirinho o Rosário inteirinho estimulando assim rezar o Rosário mais de uma vez por dia com um pouquinho de esforço se consegue alcançar há outros sinais marianos que nós devemos podemos utilizar por exemplo a medalha milagrosa medalha de Nossa Senhora com braços estendidos pisando o demônio simbolizado numa serpente o escapulário há outros vários sinais exteriores que podemos utilizar mas sem dúvida a história da igreja mostra que a prática do uso do Rosário não tem igual conservemos então em nossos corações um profundo amor ao nosso Rosário rezemos-lo por inteiro rezemos-lo por família 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 espiritual se é uma comunidade religiosa ou família terrena se é uma família marido e mulher e filhos que se reúnem diariamente para rezar o Rosário procuramos rezar bem rezar com atenção rezar com respeito rezar com piedade rezar com confiança rezar com fé que é a primeira das virtudes teologais como nós sabemos existe as virtudes teologais e as virtudes morais as teologais são três fé esperança e caridade a maior das três é a caridade porque mesmo chegando ao céu ela permanecerá que é o amor a Deus sobre todas as coisas as virtudes teologais se recebem do batismo a esperança é a segurança de que alcançará a própria salvação se se mantiver fiel e a fé é a base eu devo crer o que é a fé a virtude pela qual nós cremos em Deus em tudo o que ele diz e a igreja ensina isso é a fé no céu não vai precisar mais de fé porque eu não precisarei acreditar eu já estarei vendo no céu não haverá a esperança porque eu já alcancei que chegou ao céu já alcançou mas a caridade continua as três começam aqui quando alguém tem a habitude da caridade ele tem o amor a Deus sobre todas as coisas o amor a si mesmo por amor de Deus o amor ao próximo por amor de Deus pelo qual nós nos sentimos impulsionados a servir ao próximo nas suas necessidades as outras virtudes chamadas virtudes morais sendo que as principais são quatro e são chamadas também virtudes cardeais a prudência a justiça a fortaleza e a temperança todas essas virtudes se desenvolvem por meio do Santo Rosário nos levam a buscar a Deus a viver uma vida santa santifiquemos-nos com o nosso Rosário não o abandonemos nunca nunca por onde andarmos ele esteja conosco e garantindo pela sua presença seremos estimulados a rezar essa maravilhosa oração de salvação houve uma deputada federal católica que conseguiu uma aprovação na Câmara Federal para estabelecer o dia 7 de outubro que é o dia do Rosário como o dia nacional do Rosário e ela convida a todos os católicos do Brasil a dedicarem a partir de meio dia em ponto do dia 7 a rezar o Rosário inteirinho fica o convite fica o convite as 12 horas do dia se rezar o Rosário inteiro em adesão a celebração do Rosário do dia 7 como o dia da Nossa Senhora do Rosário costumamos rezar aqui às 11 horas da manhã todos os dias do Rosário nem sempre podemos rezar diante dos santíssimos do sacramento mas durante o mês de outubro nós rezamos diante dos antigos do sacramento os três terços do Rosário assim se alguém tem condição de vir para rezar venha fará boa coisa principalmente amanhã meio-dia amanhã é meio-dia diferente dia de Nossa Senhora do Rosário do Rosário do Rosário Obrigado.